Se você vier pra JR Systems agora e comprar o seu computador, você vai pagar a primeira prestação quando? Só em fevereiro. Vem pra cá, ó. Você leva a máquina no ato pra casa ou liga, faz tudo por telefone e recebe aí com entrega assistida. Entrega assistida, liga pra gente, combina com a gente, a entrega assistida na sua residência com todo o conforto. E a primeira você vai pagar só em fevereiro, tá? Pode deixar o dinheiro aí no bolso, ó. Aqui tem um Pentium 3 650. Pentium 3 650. Atenção, 128 MB, HD de 10 GB, completinho. Kit, fax, monitor. Você só vai pagar 24 prestações de 117 reais, a primeira pra fevereiro. Então é sem entrada com a primeira só em fevereiro. Só em fevereiro. Se você quiser, vou até colocar aqui, ó. Tem um Pentium 3 450. Super custo-benefício esse equipamento. Você só vai pagar ele na mesma configuração em 24 parcelas de 102,59. Você entendeu? Você vem pra cá, ou você liga, faz tudo por telefone, eles levam o computador e montam aí na sua casa. Ó, tá funcionando. Gostou? Pronto, agora sai usando, é isso? Exatamente. Agora, aqui, ó. Tem um K6 no pacote, o K6 2 500. Exatamente. Essa é uma soluçãozinha que a JR montou pra você. Completo um K6 com impressor e estabilizador. Presentão de Natal pro seu filho, você que ainda não comprou. Você só vai pagar 24 prestações de 98 reais. E vai começar a pagar em fevereiro. É muito fácil. É o K6 2, mais a impressora e estabilizador. Exatamente. Por 24 parcelas fixas. Dê, Alexandre. 24 de 98 reais. Ó, bonitinho assim, translúcido, tudo certinho. Do jeito que você tá vendo aí, você pode ligar e configurar com eles. O endereço aqui, esperando você. Avenida Joaquim Guarani 105, no Brooklyn. E você pode fazer tudo por telefone. Tudo por telefone, entrega na sua residência. A gente vai estar aberto até as 20 horas. Plantão telefônico aqui pra vocês ligarem agora pra gente. 51840206. 51840206. Vem.